Monserrat. Alessandro. Você sabe que eu te amo com toda a minha alma. Mas não importa o que você diga, eu não vou mudar de opinião. Isso não é nada fácil pra mim. Eu cometi o erro de fugir sem você e te deixar sozinha por tantos anos. E você cometeu o erro de se casar com o José Luiz. A consequência dos nossos erros é um filho que não vai ser meu. Eu sei que você me ama acima de tudo nesse mundo, Alessandro. E o que eu sinto por você vai muito além do amor. E o meu corpo, a minha mente e o meu coração... Eles só pertencem a você. Mas o amor que eu tenho pelos meus filhos é do mesmo tamanho, Alessandro. E a minha alma pertence a eles. E você sabe que eu daria a minha vida por eles. Olha só o Laurinho. Como é que você pode me pedir que eu tire meu bebê quando eu sei no que ele vai se transformar? Vai ser uma criança tão bonita quanto o nosso filho. Ele vai ter um irmãozinho, um companheiro nessa vida. E esse bebê eu também quero carregar nos meus braços. Eu quero ver ele crescer. Eu quero escutar a primeira vez que ele disser mamãe. E isso não tem nada a ver com quem é o pai da criança. Ele é meu, ele é meu filho. Sim, mas não é meu. Ele pode ser. Se você o aceitar. Você apenas teria que dividir um pouquinho de todo esse amor que você sente por mim. Alessandro, quando eu estava grávida de você, você me expulsou da fazenda, você me deixou sozinha. E apesar da imensa dor que eu estava vivendo, de tudo que eu estava passando, eu jamais pensei na hipótese de tirar o nosso filho. Desde aquela vez eu já estava decidida a ser mãe solteira. E se agora essa é a única opção que me resta, então é o que eu vou fazer agora também. Porque eu já fiz isso durante sete anos. Eu segui em frente com o meu filho. Eu sei, eu sei. Alessandro. Eu não quero ficar sozinha. Eu não quero ficar sem você. Eu cometi um grande erro ao duvidar de você naquela vez. Eu perdi a sua gravidez. O nascimento do Laurinho. Você não sabe como eu me arrependo por isso. Quando existe amor, os erros são perdoados. Nem você e nem eu somos perfeitos. Somos pessoas que têm o direito de se enganar, de tomar decisões erradas, mas principalmente de se arrepender. E de começar tudo de novo. O Padre Anselmo já me dizia. Nós viemos para esse mundo para aprender. Mas caramba, tem lições que são extremamente difíceis. Mas também viemos para amar. E para lutar pela nossa felicidade. Ai, você é minha outra metade, meu amor. Sem você eu estou incompleta. Sem você eu me sinto perdida. Eu preciso de você. Eu estou pedindo, não volte a me deixar sozinha. Nunca. Nunca vou deixar você sozinha. Me perdoa, meu amor. Eu me deixei levar pelo ciúme. E eu não pensei nas coisas com clareza. Não devia pressionar você a tomar essa decisão. Eu me sinto... imensamente orgulhoso de você. E da maneira como defende... nessa vida que está crescendo no seu ventre. Eu prometo que eu vou te apoiar. Eu não vou deixar você sozinha. Eu te juro que eu vou receber... esse bebê como se fosse meu. Obrigada, meu amor. Obrigada. Você me promete tentar esquecer... todas as besteiras que eu disse até hoje? Mas é claro que eu prometo. Olha, meu amor, eu sei que tudo isso não é fácil pra você. E eu agradeço que você também entenda que... que pra mim, proteger esse bebê é o meu dever como mãe. Eu te amo, Monserrat. Eu também. Com todas as forças da minha alma. Acha que... podemos ficar juntos... nessa noite? Alessandro... você sabe que eu nunca consigo resistir aos seus beijos, não sabe? Ah, é? Você sabe. Itiza o segurado. Não é só isso. É muito bom. O seu apoiado é a missão do vídeo. Ou talvez não tenha ninguém o melhor e congadão me incomodar. E o seu apoiado emchatão foi muito seguramente. Eu acho que eu nuncaボso nisso. Eu não sou que eu sou também. Eu acho que Deus te divertindo. Eu acho que você deve estar全ito ver. O que é isso?